Olá, minha comunidade Boom Shakalaquense! Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E quem está de volta é a série de performances individuais históricas. Já faz um tempinho que esses jogos memoráveis não passam por aqui. Hoje, vamos falar do Big Aristotle, o Diesel, o Superman. Shaquille O'Neal. Here it comes! Boom Shakala! Antes de falarmos de Shaquille O'Neal, um rápido recado. Não inscritos? Se inscrevam aqui no canal. E compartilhe com os amigos que também gostam de basquete. Conto com a ajuda de vocês para o Boom Shakalaq crescer cada vez mais. O jogo escolhido por mim foi um duelo entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers durante a temporada 99-2000. Nesse jogo, Shaquille O'Neal marcou 61 pontos, a melhor pontuação da sua carreira. O embate aconteceu precisamente no dia 6 de março de 2000, aniversário de 28 anos do pivôzão dos Lakers. É isso mesmo. O career high de Shaq foi no dia do seu aniversário, em cima do rival local, num recém-inaugurado Staples Center. E como os times chegavam para esse jogo? Os Lakers tinham 49 vitórias em 60 jogos e possuíam a melhor campanha da NBA inteira, com folga. Shaquille O'Neal era o favorito para o prêmio de MVP, que ele ganharia alguns meses depois. E Kobe Bryant ia se consolidando cada vez mais como também uma estrela da NBA. Já os Clippers, 12 vitórias e 47 derrotas. A pior campanha da NBA até ali. Os cestinhas do time eram Maurice Taylor e Derek Anderson. Vamos aos titulares de Lakers e Clippers. Pelos Lakers, Ron Harper, Kobe Bryant, Glenn Rice, o veterano A.C. Green e Shaquille O'Neal. Pelos Clippers, Tyrone Nesby, Eric Pajatkowski, Maurice Taylor, Lamar Odom e Michael Oloocandi. Bola ao alto com infração de Shaquille O'Neal e simbora para a maior pontuação da sua carreira. A sua primeira tentativa de sexta foi essa. Jogada no post, pra cima do Candyman, duelo de números 34, check, erro, arremesso. Mais uma tentativa frustrada. Kobe para Shaq, que consegue a enterrada, mas não sem antes andar com a bola. A sexta não vale. Para piorar, no ataque seguinte, O'Neal passa para Maurice Taylor acertar o fadeaway. 8 a 1 para os Clippers e o técnico Phil Jackson já tem que usar seu primeiro pedido de tempo. Agora um momento importante na partida. Shaq ainda estava zerado quando o pivô Michael Oloocandi fez a carga na disputa pelo rebote. Era a terceira falta dele em pouco mais de 4 minutos de jogo. Ou seja, com o seu melhor marcador precisando se poupar, dava início à festa de Shaquille O'Neal. Acertando um dos lances livres decorrentes da falta, Shaq marcou seu primeiro ponto no jogo. 15 a 7 para os Clippers. Kobe aciona Shaq, agora marcado pelo reserva Anthony Avent. Primeira sexta de quadra do pivô, que chega a 3 pontos no jogo. Agora é Glenn Rice que aciona Shaq no garrafão. Giro e um raro finger roll para cima de seu marcador. 5 pontos. Vale a pena ver esse lance. Contra-ataque puxado por Shaquille O'Neal. Passe para Rice. Bola de volta para Shaq, que sofre a falta na enterrada. Uma pena. Mais pena ainda é que ele errou os dois lances livres. Mas ele se redimiria alguns minutos depois, dessa vez acertando dois lances livres. Aí ó, secadores. 7 pontos para o Diesel. E o grandalhão não vive só de enterradas. Ron Harper corta em direção à sexta e recebe lindo passe de Shaq. O placar é de 23 a 17 para os Clippers nesse instante. Até o final do primeiro quarto, Shaq acertaria mais um lance livre. E também esse ganchinho dentro da área pintada. Ele encerraria a primeira parcial com 10 pontos e os Lakers surpreendentemente atrás no placar. 29 a 24. Vejam os destaques do primeiro quarto. Shaquille O'Neal com 10 pontos e 5 rebotes. Mas o futuro Laker Lamar O'Don melhor ainda. 10 pontos e 6 rebotes. Os Lakers começam o segundo quarto tentando encostar no placar. Shaq agora é marcado por Pete Chilcote, aliás, que derrotou ele nas finais de 95 entre Rockets e Magic. Giro e cesta, 12 pontos. No ataque seguinte, de novo para cima de Chilcote. Eu não acredito que perdi um título para esse mané. 14 pontos. Sério que vão deixar esse anão me marcando? Footwork, 16 pontos. Mais um bullying para cima do marcador 43 quilos mais leve. Dessa vez, não teve cesta, mas a falta de Chilcote foi marcada. Shaq acertaria os dois lances livres, chegando a 60% de aproveitamento na partida. Seis acertos em dez cobrados. 18 pontos para ele. Não consigo te marcar, mas pelo menos sei arremessar de três pontos, disse Chilcote, provavelmente, após acertar essa na cara de Shaquille O'Neal. Mas o trash talk hipotético teria resposta. Shaq vai para o contato, erra a cesta, mas pega seu próprio rebote e desconta raiva na Dunk. Já são 20 pontos para o aniversariante do dia. Shaq recebe mais uma vez no garrafão, agora de Derek Fischer. Anthony Avent faz a falta embaixo antes do arremesso. O pivô acertaria apenas um dos dois lances livres, chegando a 21 pontos. Mais um mano a mano, de novo para cima de Avent. Um belo giro, ele quase perde a bola, joga na tabela, pega de volta e vai para a enterrada. 23 pontos, mas os Clippers seguem na frente, 51 a 47. Pressão quadra inteira do time dos Clippers, mas o tiro saiu pela culatra. Dois contra um e ponte aérea de Robert Ory para a última cesta de quadra de Shaquille O'Neal antes do intervalo. Shaq no post e falta de Anthony Avent. Agora vejam a situação dos três marcadores de Shaquille O'Neal no jogo até o momento. Michael Oloakandi, três faltas em quatro minutos. Pete Chilcut, três faltas em nove minutos. E Anthony Avent, três faltas em dez minutos. E sequer chegamos no intervalo. Quem vai ser o próximo candidato a marcá-lo? Com um lance livre convertido, Shaq encerraria o segundo quarto com 26 pontos. Não sem antes Kobe Bryant partir para a cesta, acertar o arremesso e colocar os Lakers na frente pela primeira vez, faltando sete segundos para o intervalo, 56 a 55. Números de Shaquille O'Neal no primeiro tempo. 26 pontos, chutando nove de 14 nos arremessos de quadra e oito de 16 os lances livres, além de onze rebotes e uma assistência. Bora pro segundo tempo. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Segundo tempo de volta e vamos para os últimos 35 pontos de Shaquille O'Neal no jogo. Ron Harper para Shaq e olha quem está de volta na marcação, Michael O'Low Candy. Sexta e 28 pontos para O'Neal. Ace Green pega o rebote e passa para Colby. Colby para Shaq e mais uma dunk. 30 pontos na partida. Agora o passe vai de Colby para Glenn Rice, que encontra Shaq livre dentro do garrafão. 32 pontos. Shaq recebe e Tilkut impede que ele vá até a cesta. Um clássico exemplo de reka-Shaq. Que não serviu de nada, porque Shaq acertaria os dois lances livres. 34 pontos e contando. Ron Harper encontra Shaq no garrafão e mais uma vez parece que ele está jogando contra crianças. 36 pontos. E esse é o caminho dos ovos de ouro. De novo dentro do garrafão, põe mais dois na conta dele. 38 pontos. Rebote defensivo de Brian Shaw e longo passe para Shaquille O'Neal finalizar no contra-ataque. Ele ainda sofreria falta de Tilkut, sua quinta, mas desperdiçaria o lance livre. Já são 40 pontos, chutando 15 de 21. Troca de passes no ataque dos Lakers, que é finalizado com essa linda ponte aérea de Brian Shaw para Shaquille O'Neal. 42 pontos para logo em seguida terminar o terceiro quarto. O placar era de 92 a 80 para o Los Angeles Lakers. Apesar de a vantagem ser boa, o jogo não estava definido. Na tela, os destaques de cada time até o fim do terceiro quarto. Pelos Clippers, Derek Anderson vinha do banco com 21 pontos. Começa o quarto quarto. Shaq para Kobe, que devolve para Shaq. Mesmo marcado, ele acerta um belo jump. 44 pontos. 10 e 29 para acabar o jogo e olha quem está de volta. Pete Tilkut, provavelmente se perguntando por que diabos eu fui assinar esse contrato de 10 dias? Aqui a transmissão perdeu a jogada, mas não perdeu mais uma cravada de Shaquille O'Neal. 46 pontos. Derek Fischer para Ori, Ori para Shaq. Sexta fácil, 48 pontos. Faltavam seis para a melhor marca da carreira. A essas alturas, três jogadores dos Clippers já estavam pendurados com cinco faltas. Então chegou a vez de Maurice Taylor na marcação. Falta. Com 48 pontos e 19 rebotes, Shaq já tinha sua melhor pontuação da temporada. Nada melhor que o dia do aniversário para conseguir a melhor da carreira. Ele acertaria os dois lances livres para então chegar a 50 pontos. Daqui para frente, toda a bola seria para ele. Longo passe de Rick Fox e 52 pontos para Shaquille O'Neal. O recorde estava logo ali. Um minuto depois, ponte aérea histórica de Brian Shaw para o Diesel. Com 54 pontos, Shaquille O'Neal chegava a melhor marca da sua carreira, mas ele ainda não tinha encerrado os trabalhos. Fischer para Shaq dentro do garrafão. Sexta e falta. Com o lance livre convertido na sequência, o pivô chegaria a 57 pontos. E ouçam os gritos de MVP da torcida presente no Stample Center. Ele já poderia estar descansando, mas ainda queria que Anthony Avent sofresse um pouquinho mais. Aqui o pivô reserva dos Clippers nem teve chance. E por fim, infiltração de Kobe Bryant e passe para Shaquille O'Neal. 61 pontos para o jogador mais dominante da década, que sai de todos os tempos. Para fechar com chave de ouro, Shaq puxa o contra-ataque e retribui Kobe Bryant com o belo passe para a icônica ponte aérea completada pelo Mamba. 28º aniversário, endo de Kobe, Shaq pega o assist e o Kobe faz um espetáculo. Onde dentro, 170 e 97. Faltando 2 minutos e 33 segundos, Shaquille O'Neal é substituído e, então, ovacionado pelos torcedores presentes no Stample Center naquela noite de aniversário. No fim, seus números foram 61 pontos, chutando 24 de 35 nos arremessos de quadra e 13 de 22 nos lances livres, 23 rebotes, sendo 7 ofensivos e 3 assistências. Ao final daquela temporada, Shaquille O'Neal venceria aquele que seria o único prêmio de MVP da sua carreira. Os Lakers seriam campeões, depois de 12 anos, para começar uma sequência de três títulos que iria até a temporada 2001-2002. Dali até a sua aposentadoria, Shaq jamais romperia a marca de 50 pontos em um jogo novamente. Muito obrigado a todos que me assistiram mais uma vez. Me deem sugestões de performances históricas para eu fazer mais vídeos que nem esse no futuro. Um grande abraço e até a próxima.